Olá, muito bom dia! Vem, vem, vem junto com o Sandro Pires, 11 e 29, 11 e 30 já. Chegando no ar com a notícia da nossa região, o programa 100% Regional. Tudo bem com o senhor, com a senhora, com jovens, homens, mulheres, as crianças que estão acompanhando a gente? Estamos chegando nesta segundona, dia da preguiça, né? 22 de abril de 2024, hoje dia do descobrimento do Brasil e também dia da terra. Vem junto com a gente porque a notícia está no ar a partir de agora comigo, Sandro Pires, o homem da ripada. Tamo junto, firme e forte, encarando, levando no peito esta semana, com muita disposição, hein? Muito obrigado por você permanecer aqui no SBT Interior. Primeiro Impacto Interior, porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui. A gente começa falando sobre um morador em situação de rua que tentou assaltar e matar um jovem em um ponto de ônibus no final de semana aqui em São José do Rio Preto. Essa ocorrência terminou com a morte do suspeito. A Larissa Cruz chega agora na nossa janela da notícia, contando todos os detalhes deste crime, desta ocorrência, com desfecho aí, terminando com a morte desse morador em situação de rua. Larissa, bom dia. Oi, Sandro, bom dia, bom dia pra todo mundo. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, esse rapaz de 17 anos teria saído aqui da casa onde ele mora, aqui no bairro Jardim Bianco, região norte de São José do Rio Preto, bem onde nós estamos. Ele estava indo para um ponto de ônibus porque ele estaria indo trabalhar. Chegando próximo aí desse ponto de ônibus, esse morador em situação de rua o abordou. E aí anunciou o assalto, o jovem tentou correr, mas ele deu uma rasteira nesse adolescente aí de 17 anos. O jovem ainda tentou mais uma vez correr, veio aqui pra porta da casa, né, onde ele mora com o padrasto e também a mãe. E aqui mesmo gritando por socorro, esse morador em situação de rua com um estilete tentou golpeá-lo. A sorte é que o moletom desse jovem, desse adolescente, era bastante grosso. Então esse estilete acabou quebrando e a perícia depois encontrou esse objeto aqui no local onde tudo aconteceu. Com esse pedido de socorro aí do adolescente, o padrasto e a mãe, alguns vizinhos também saíram pra ver o que estava acontecendo e socorreram esse adolescente. Eles conseguiram então imobilizar esse assaltante aí, esse morador em situação de rua. E deram a chamada ali, aquele golpe, né, a chave de braço, imobilizando também as pernas e os braços desse homem. Quando o corpo de bombeiro chegou aqui, a polícia, ele já estava sem vida. Mas segundo o boletim de ocorrência, o que foi relatado pelo padrasto desse adolescente, é que a todo momento esse homem se mexia e realmente esse golpe foi pra tentar contê-lo. É claro que esse caso vai ser investigado, foi registrado, né, aí como um assalto tentado, né, tem uma tentativa de roubo e também será investigado as circunstâncias aí da morte desse morador em situação de rua, Sandro. É, provavelmente é que teve um ataque cardíaco, né, não sei, talvez muitos são usuários de droga. É possível que estivesse sob efeito de droga aí, na contenção dele, o sujeito acabou passando mal e morrendo. E poderia ter matado o adolescente, né, se não fosse esse moletom mais grosso aí, evitando que ele fosse ferido. É, coisa absurda que acontece, né, dia a dia, olha, o adolescente, 17 anos, indo trabalhar e acaba sendo abordado ali na ida do ponto de ônibus. Né, tá complicada a situação, hein, tá complicada, porque a gente já não sabe mais quem é quem, inclusive, né, moradores em situação de rua. E, infelizmente, a maioria dos casos, a droga, né, a abstinência, a vontade de consumo faz com que a pessoa aí acabe praticando assalto, furto. A sociedade realmente tá difícil, né, tá difícil situação, né, a população de bem, né, que paga os seus impostos ao sair de casa. Veja só, pra ir trabalhar acaba sendo abordado e o desfecho que a gente falou, né, relatou aí com a Larissa. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Qualquer detalhe a mais, ela traz pra gente. A gente continua acompanhando aí o trabalho de investigação da polícia. Aliás, a polícia investiga a morte de um jovem de 21 anos, ocorrido nesse final de semana no Jardim Nunes, em São José do Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na rua quando passou um rapaz de moto atirando. Ele foi atingido por oito disparos e morreu no local. Um outro homem que estava perto dali com uma criança de colo também foi atingido, mas foi socorrido e encaminhado para UPA, Santo Antônio. Por sorte, o bebê não se feriu. O inquérito já foi instaurado e a autoria ainda é desconhecida. É lógico que a polícia vai tentar alguma câmera de segurança ou de alguma residência ou de algum comércio ou relato de alguma possível testemunha, né, ou familiares, amigos aí dessa pessoa. Mas ele era o alvo, né, porque oito disparos descarregou a arma em cima desse rapaz. E aqui em São José do Rio Preto está complicada essa situação também. Toda semana a gente mostra aí casos de assassinatos, quase toda semana, envolvendo pessoas mais jovens, né. É um caso a ser apurado aí pela polícia e a gente continua acompanhando. Vamos falar de um outro caso também, né, de um outro homicídio, um homem de 29 anos foi morto a tiros ontem em uma propriedade rural que fica em uma estrada vicinal que liga presidente Wenceslau e presidente Epitácio. Segundo a polícia, os homens trabalham na fazenda quando teriam discutido e o crime aconteceu. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O autor do crime ainda não foi encontrado. As pessoas estão tirando a vida das outras ali por nada ou por muito pouco, né, uma desavença, algo que poderia ser resolvido na base da conversa, né. As pessoas resolvem na bala, na faca, meu Deus do céu, que triste, né, como que a nossa sociedade está tão violenta. Por falar em violência, violência que muitas vezes a gente acha que está mais distante da gente, mas muitas vezes a gente se depara bem próximo. Uma briga de vizinhas terminou com mordida de cachorro em São José do Rio Preto. Pior, parece que a intenção foi usar o animal justamente para machucar a vizinha. Vamos perguntar para Melissa Alcântara, que já chega aqui na nossa janela da notícia. Bom dia, Melissa. Oi, Sandra, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, foi isso o que a vizinha, vítima da situação, contou agora há pouco. Eu estive na casa dela, ela preferiu não gravar entrevista, mas autorizou que a gente fizesse ali algumas imagens mostrando os ferimentos dela. E eu vou começar descrevendo o local para o pessoal de casa entender a dinâmica ali do que aconteceu. Parece meio que a Vila do Chaves é uma rua sem saída, onde todos acabam se conhecendo e tendo uma relação mais estreita, não é mais próxima. Mas essa vizinha aqui usou os cachorros para atacar a colega realmente seria um problema ali da rua desse local. Já teria brigado com várias outras pessoas em várias situações e alguns, até segundo a vítima que eu conversei hoje, estão pensando em se mudar dali por conta dessa pessoa. E já foram várias as discussões entre essas duas, viu, Sandro? E ontem, então, em mais um desses perrengues, vou chamar assim, a vizinha agressora, suspeita que vai ser investigada aí dessa situação, teria aberto o portão e dito, dado o comando de ordem ali para os três cães, ataque. E eles foram para cima, então, dessa mulher de 42 anos de idade. Eles morderam os dois braços dela e também a perna. Ela ficou bastante machucada, teve ali cerca de 10 pontos, cada mordida ali precisou de alguns pontos. E a vizinha disse que não fez nada, só ficou olhando. Segundo a vítima, dois cachorros são de porte médio e um menorzinho, os três sem raça definida ou vira-lata, como queiram chamar. A gente observou que ainda tem marcas ali pelo chão, ela precisou ser encaminhada para atendimento médico, não é? Ainda está bastante abalada com essa situação. E me relatou que as outras brigas que essa mulher teve com a vizinhança também envolveu os cachorros, viu? Que esses cachorros já teriam atacado pelo menos 10 pessoas ali das redondezas, inclusive o filho dessa vítima de agora. Ela encaminhou algumas fotos do filho dela, de como ele ficou bastante machucado também. Ela disse que ele precisou fazer um tratamento intensivo com antibiótico, por conta de uma bactéria que teria vindo com a mordida dos cães. Enfim, nas outras situações, ninguém representou criminalmente. A gente sabe que em algumas ocorrências a vítima precisa prestar queixa, vamos dizer assim, na delegacia e até então não tinha tido isso. Mas agora a mulher que a gente conversou afirmou que vai prestar queixa, que quer que o caso seja investigado para que essa situação, afinal de contas, tenha um fim. E ela afirmou que ali, na vizinhança, todo mundo tem medo dessa mulher e dos cachorros dela, que segundo a vítima, são usados como arma, Sandro. Antigamente, eu até estava falando para o pessoal da redação, Melissa, antigamente o pessoal queria, não é a primeira vez que eu vejo isso daí, mas não nessa gravidade. Mas o pessoal falava para os cães, isca, isca, para querer atacar os outros. É um absurdo isso daí, porque olha só, além dos ferimentos, pode passar bactéria, porque o cão não escova os dentes, não faz profilaxia. Então isso daí é um risco enorme, isso daí tem que ir ao conhecimento realmente da polícia, tem que, a justiça tem que tomar uma posição a respeito disso, porque não é possível que a pessoa fique botando terror lá na vila do Chaves, como você disse, né? E permita-me dizer, se é vila do Chaves, como você disse, é uma rua sem saída, essa mulher aí é a bruxa do 71, é a dona Florinda, né? Porque está botando terror em todo mundo, o Chaves não tinha medo, né? Receio todo mundo lá da dona Florinda, meu Deus do céu, que absurdo, gente, vamos parar com isso. E não são os outros que tem que se mudar, essa pessoa aí tem que tomar juízo, não sei, tem gente que não bate bem, né? Coisa absurda, e vamos ver se os ânimos se acalmam, mas a polícia tem que ir de cima mesmo, ela tem que ver que tem lei, não é assim. Botando terror aí, a pessoa é de mal com a vida, vai ficar atormentando a vida de todo mundo, né? Tem que saber viver em sociedade, senão, ó, se afasta dela. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Vamos falar agora de um caso da polícia que investiga um acidente na BR-153 em Badiba City, onde ontem à noite acabou resultando na morte de dois cavalos que estavam soltos na pista. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 76 da rodovia por volta das 10 da noite. Olha como ficou a caminhonete, hein? A caminhonete seguia sentido José Bonifácio e acabou atropelando os animais que estavam soltos na pista. O motorista foi socorrido por populares e não há informações sobre o estado de saúde dele. Já os dois passageiros, que também estavam no veículo, não se feriram. Os dois cavalos morreram no local. Mas, olha, pela destruição na caminhonete, né, que a parte da frente é grande, imagina aí o impacto. Agora, cadê os donos ou o dono desses cavalos aí, desses animais? Porque poderia ter resultado na morte dos ocupantes desse carro, dessa caminhonete aí, né? A gente está torcendo aí pela recuperação. Tomara que não seja nada grave aí com o motorista da caminhonete. Mas se é um veículo menor, imagina só como é que ficaria, né? Então, gente, ó, atenção. Dono aí de animais, né? Tem que tomar cuidado, porque eles podem invadir as pistas aí, e principalmente propriedades que ficam às margens ou bem próximas dessas vias de grande circulação de veículos. Muito bem, você que está aí acompanhando a gente, ó, estamos só no começo aqui do primeiro impacto interior. Tem muita notícia pela frente. Nossa equipe que, desde sexta-feira, já vem colhendo as principais informações. E nesse começo de semana já está por dentro de tudo que está acontecendo na nossa região. Você pode participar com a gente a partir de agora, através do nosso WhatsApp. Mandar aí a sua mensagem, comentário aqui do conteúdo do programa, foto. Dar parabéns para quem está fazendo aniversário hoje. Mandar um alô aí para a galera do trabalho. Vai tirar foto com o patrão também, que chega segunda-feira, a pessoa olha aí os débitos. Fala, estou precisando do aumento. Manda foto aí com o patrão. Vamos ver se ele te concede aí um aumento. Mas só de estar empregado já está bom, né? Mas um aumentinho seria bom. Ó, você que está aí querendo dar sugestão de reportagem, fazer uma denúncia, uma reclamação, tem um vídeo, um flagrante, sabe aquele vídeo que chama a atenção? Você recebeu aí nas redes sociais? Manda aqui para a gente, rebate, que a gente agradece. 17981-278656. A partir de agora também, eu estou transmitindo lá na minha rede social, no Instagram, que você pode entrar. Me siga lá, né? Se você ainda não segue, ó, Sandro Pires da TV, arroba Sandro Pires da TV. Vai lá, me siga. Você é de todas as cidades da nossa área de cobertura. Se a vovó não tem Instagram, pede para o netinho, para o figo, para a figa, me seguirem também para ver lá o meu dia a dia. Estou transmitindo também o programa lá através do Instagram, tá bom? 11 horas 45 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar que a comissão processante da Câmara de Vereadores de Birigui, que investiga o suposto uso indevido das placas oficiais da Prefeitura em um veículo particular, pelo prefeito Leandro Maffeis, se reúne hoje para julgar o parecer final. Vai ser daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde. O resultado pode ser a cassação do chefe do executivo. Mais uma vez, hein? que já foi cassado, voltou ao cargo, né, seguindo a determinação da justiça. E daqui a pouquinho a gente te conta todos esses detalhes. Até já! De volta, 11 horas 49 minutos. Vem comigo, o primeiro Impacto no Ar ao vivo para você aqui pelo SBT Interior. Que bom que você está acompanhando a gente. Estava aqui no intervalo, mandando alô para o pessoal nas redes sociais. E você que sempre acompanha a gente aqui através da TV, ligadinho com a notícia. Motociclista perde o equilíbrio, cai e acaba sendo atropelado por uma caminhonete. O acidente aconteceu ontem em São José do Rio Preto. De acordo com o amigo da vítima, que seguia de moto logo atrás, no local tem um desnível na via que pode ter ocasionado a queda, a perda de controle. O motorista da caminhonete disse que não teve tempo de frear ou desviar. O motociclista de 23 anos foi socorrido e encaminhado até o hospital de base. Ele precisou ser entubado e o estado de saúde dele é considerado grave, gente. Toda a nossa oração aí. E os motoristas que passam aí pelo local, a gente vai atrás, viu? Vai atrás saber se existe realmente esse desnível aí e o que o município tem a dizer e recuperar a via, né? Porque pode sim ocasionar um acidente grave como esse. E olha, foi enterrado hoje o corpo de João Henrique Pereira dos Santos, de 41 anos, que morreu após ser atropelado na madrugada de domingo na rua São Paulo, região central de Itanabi. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista estava de carro e fugiu sem prestar socorro. Ele foi localizado e preso em bálsamo. Para a polícia, o suspeito alegou ter fugido sem prestar socorro porque teria ficado com medo. João Henrique foi socorrido e levado para a Santa Casa de Itanabi, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo foi velado e enterrado no cemitério municipal de Itanabi. O suspeito foi ouvido na delegacia e liberado. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo. E olha, vamos falar sobre a movimentação política? Novamente, em Birigui, mais uma vez, a Câmara de Vereadores vota pela cassação, possível cassação de mandato do prefeito Leandro Maffez. Ele está sendo investigado por ter utilizado, segundo consta, a placa oficial do município em um veículo pessoal. O Lucas Piccolo chega agora para trazer os detalhes desse caso. Lucas, bom dia. Bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no primeiro impacto interior. Um caso que parece não ter fim, envolvendo aqui o poder tanto legislativo quanto o poder executivo da cidade de Birigui. Dessa vez, então, vai ser votado o relatório da comissão processante no dia de hoje, durante uma sessão extraordinária aqui dentro da Câmara de Birigui, investigar aí, claro, esse caso da utilização das placas oficiais em um carro particular do prefeito Leandro Maffez. Essa votação começa a uma hora da tarde, né, e esse caso todo envolvendo as placas oficiais começou no dia 30 de janeiro, quando, então, a Guarda Civil Municipal foi acionada, né, através de uma denúncia, de que a primeira-dama aqui do município, a mulher do Leandro Maffez, do prefeito, estaria utilizando aí essas placas oficiais em um carro particular. Claro que a guarda foi até o local ali, o carro estava estacionado em frente à Secretaria Municipal de Assistência Social, e a primeira-dama, então, relatou de que o prefeito Leandro Maffez tinha que fazer uma viagem até a capital do estado, até a cidade de São Paulo, mas o carro oficial do município de Birigui não estava em condições de fazer a viagem, estava em manutenção. Então, ele instalou as placas oficiais aí do município de Birigui no carro particular e foi até São Paulo para conseguir ali acesso mais fácil aos locais que ele tinha que visitar, as repartições ali na capital do nosso estado. E depois, então, que voltou de viagem, ainda segundo a primeira-dama, ela teria utilizado o carro ainda com as placas oficiais apenas para trabalho, né? Ela que trabalha ali dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social. Essa comissão processante, então, ela, claro que foi instaurada, foi presidida aí pelo vereador Wesley Ricardo Coalhato, Cabo Wesley, Fabiana Madeu e o vereador Paulo Sérgio de Oliveira. O prefeito teve o depoimento agendado inicialmente para o dia 26 de março, né? Para depor, claro, explicar o porquê da utilização dessa placa oficial, mas um dia antes desse depoimento, ele encaminhou um pedido para adiar para a semana seguinte. Essa sessão, para ouvir o prefeito, foi remarcada para o dia 2 de abril, né? O dia 2 desse mês que nós estamos, mas ele não apareceu. Foi determinado, então, que ele apresentasse essas declarações por escrito até o dia 17 de abril. A manifestação foi apresentada aí um dia antes do prazo final, numa terça-feira, dia 16 de abril. Os trabalhos todos foram concluídos e na tarde da última quinta-feira, dia 18 de abril, o prefeito foi notificado, então, sobre o agendamento da sessão para a votação do relatório dessa comissão processante. Essa sessão aí que vai ser realizada hoje, uma sessão extraordinária, a 1h da tarde aqui na Câmara Municipal de Birigui. E assim como na sessão anterior, né, em que ele também teve a votação aí do relatório da comissão processante para a cassação dele, são necessários aí pelo menos 10 votos, do total de 15 vereadores, para que esse relatório da comissão seja aprovado e resulte mais uma vez na cassação do mandato do prefeito Leandro Mafei. Então, nós estamos aqui dentro da Câmara, esperando aqui, falta um pouco mais aí de 1h para o início da sessão, a gente segue acompanhando para saber aí o resultado final da votação desse relatório. Tá certo, viu, Lucas? E a gente continua acompanhando qualquer novidade que você traz para a gente, algo que movimenta a cidade, questão política aí, em Birigui, essa importante cidade da nossa região. Qualquer informação nova, você traz para a gente, tá bom? Olha, cinco novos radares começaram a funcionar hoje na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em seis cidades, são elas Dracena, Flórida Paulista e Núbia Paulista, Junqueirópolis e Oswaldo Cruz. Segundo a concessionária Eixo SP, que administra via os equipamentos, iniciam a fiscalização após a homologação do DER, órgão responsável pela aplicação de multas. A instalação e operação dos equipamentos atendem a uma determinação do contrato de concessão. Os equipamentos auxiliam na preservação da segurança do motorista por meio da fiscalização da velocidade máxima permitida na rodovia. É só respeitar a sinalização que você não vai ter problema, não vai ter problema nenhum, não vai ser multado. Então respeite, aliás, mesmo que não tenha os radares, a gente sabe os inúmeros acidentes que ocorrem, mesmo você respeitando a sinalização pode acontecer um acidente. Então é importante se manter aí dentro das regras, é só respeitar a legislação. E a gente queria também que todas as pessoas, as empresas que administram as rodovias cuidassem também com esse empenho também da pavimentação, para deixar tudo certinho, porque a gente sabe que não é só a velocidade que pode causar um acidente. Também muitas estradas deterioradas e muitas pedagiadas, não estou falando dessas não, mas muitas estão, olha, estão em cacos, mesmo tendo aí a cobrança do pedágio. Agora um recadinho para você que está aqui ligado comigo, deixa eu falar uma coisa super importante com vocês. Sabe aquele sonho de conquistar um diploma universitário e dar uma turbinada na vida profissional? Muita gente aí tem esse desejo, mas bate aquela preocupação de encarar uma universidade por causa da rotina corrida. Aí a vontade de estudar fica só na vontade mesmo, não é verdade? Na Unicesumar você realiza esse sonho? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui do meu lado e conheça os cursos de uma instituição com mais de 30 anos de tradição e ensino. É isso mesmo, a Unicesumar é sinônimo de qualidade e na modalidade EAD, que é o ensino online. Você tem a flexibilidade para estudar no seu horário, de onde estiver, com professores especialistas em suas áreas, garantindo a você uma formação de excelência. voltada às necessidades do mercado de trabalho. São mais de 130 cursos de graduação, como pedagogia, administração e engenharia, com experiências práticas em laboratórios. A Unicesumar tem mais de mil polos espalhados pelo Brasil. Aposto que tem um pertinho de você. Inscreva-se agora mesmo e faça parte dos mais de 500 mil alunos que já estão transformando suas vidas. É só apontar o celular para o QR Code que está aqui. Unicesumar! Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Agora 11h59. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Catanduva, que registrou a quarta morte por dengue neste ano. A vítima é uma idosa que morreu no início do mês. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado. Até já! Meio-dia, três minutos agora! Estamos no Arcon. O primeiro Impacto Interior vem junto comigo nesta segundona. Que tudo de bom aconteça com você nesta semana. Que Deus te proteja. Firme e forte aí. Vamos ter coragem. Segunda-feira não é fácil não, né? A gente dá sequência aqui, trazendo mais informações da nossa região. Lembrando que a notícia chega primeiro aqui no SBT, todos os dias de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã. Continua internada no Hospital de Base de Rio Preto. A mulher que sofreu queimaduras depois que o óleo explodiu, enquanto ela estava tentando apagar o fogo de uma panela, com um pano molhado em onda verde. A Larissa Cruz está com o corpo de bombeiros e vai trazer para a gente, além de atualizações desse caso, orientações importantes, né? A gente queria saber como é que foi a dinâmica desse acidente, que pode acontecer em qualquer casa, né, Larissa? Exatamente, Sandro. E é importante a gente saber, né, e orientar o que fazer em situações como essas, né? Segundo o boletim de ocorrência, essa mulher de 59 anos estava sozinha em casa. Ela teria colocado ali uma panela com óleo para ferver, para fazer alguma fritura ali na hora do jantar, quando esse óleo começou a explodir, né, espirrar bastante, e ela então jogou um pano molhado na panela, o que fez aí acontecer essa explosão. Os ferimentos foram ali na parte do rosto, nas mãos, Sandro, e segundo o que a gente apurou ali, por onda verde, essa mulher está internada ainda, mas o estado de saúde dela é estável, ela realmente teve bastante ferimento, mas mesmo assim ela segue aí, né, internada para o tratamento, mas está bem. Eu estou aqui no Corpo de Bombeiros, a gente vai falar com o tenente sobre o que fazer em situações como essa, tenente. Ela colocou ali o óleo, percebeu que começou a explodir bastante, e acabou jogando um pano com água molhada. Isso não é o correto, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, e aí isso não se deve fazer, né? Estava ouvindo você falar, olha o perigo que é o contato com a água, com o óleo quente, né? Causa uma evaporação muito grande ali, em contato com o oxigênio presente no ar, pode causar uma explosão. A gente percebe quando a gente está fritando alguma coisa, e cai um pouquinho de água ali na fritura, já percebe que causa umas pequenas explosões, uma espirra, algum óleo na gente. Então isso aí não deve ser feito, tá? A pessoa está fazendo, está mexendo com a frigideira, e de repente pegou fogo na frigideira, não se desespere, pode até colocar uma tampa na panela ali, e acabar com esse fogo para o abafamento, ou retirar a panela da cozinha. Mas importa se é alguma jogar água. E a dona de casa, né? Quem está ali preparando algum alimento, alguma refeição, tem que ficar atento também, né? A quantidade ali que coloca de óleo, perceber quando realmente está demais, né? O fogo ali tem que ficar sempre atento a isso. Isso, com certeza, né? Não exagerar no óleo, na temperatura, e se ver que já está começando a criar o fogo ali, abaixa o fogo, desliga o fogo, e não jogar água. Outra coisa também, né? O cabo da panela também, deixar ela para o lado, para dentro do fogão, né? Porque um pequeno esbarrão ali numa criança, pode cair esse óleo quente na pessoa, numa criança, e causar sérios ferimentos. Então, realmente, hipótese alguma colocar água ou algum pano molhado, nunca fazer isso? Não, hipótese alguma. Pegou fogo na panela, não jogue água, pano molhado, retira a panela do local, da cozinha, coloca do lado de fora, ou tenta tampar, ou desliga o fogo, que vai abaixar o fogo, mas hipótese alguma, joga água. Tá certo, Tenente. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações, pela sua participação aqui. E, Sandro, quebrando um pouquinho aqui o protocolo, eu sou o Dion da Verde, eu conheço essa mulher, então, eu desejo melhoras pra ela, que tudo fique bem, também ali a família, viu, eu volto com você. É, todos nós, né, mesmo quem não conhece, se solidariza em um acidente que pode acontecer em qualquer casa, né, com muita gente já aconteceu, o pessoal fica bastante preocupado no momento que tá explodindo ali o óleo, você vai colocar qualquer coisa, um salgado, fritar um salgado, o negócio começa a sair ali, o óleo espirrar, você fica preocupado, se vai sujar todo o fogão ali, a cozinha, e aí, no desespero, você tenta fazer alguma coisa, mas cabe o alerta aí pra evitar um acidente mais grave, boa recuperação aí pra essa mulher. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Olha, foi confirmada mais uma morte por dengue na região. A vítima de Catanduva, né, era uma idosa, de acordo com a Secretaria de Estado, ou Secretaria de Saúde do Estado, essa é a quarta morte registrada na cidade. Segundo a pasta, a paciente era uma mulher de 65 anos, com comorbidades, que morreu no dia 4 de abril. Ela começou a ter os primeiros sintomas no fim de março. As outras mortes foram de duas mulheres e um homem, todos idosos. Catanduva já registrou 1.800 casos de dengue, só este ano. Então, tem que ter muito cuidado, realmente, é uma doença que pode, sim, matar. E todos nós cuidando dos quintais, das áreas livres, aí até mesmo dentro de casa, evitando os criadouros, hein, gente? E a Prefeitura de Arassatuba abriu as inscrições do processo seletivo online para estagiários. O Lucas Piccolo chega com esse assunto pra gente aqui na janela da notícia. Lucas. Uma ótima oportunidade, né, Sandro, para os estudantes aqui da cidade de Arassatuba, que querem conciliar, então, os estudos com já, né, alguma atividade aí em âmbito profissional. São várias as áreas que estão com áreas disponíveis aí para estagiários. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Educação Física, Ciências Biológicas, Farmácia, História, Nutrição, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, entre muitas outras. As inscrições e a prova, inclusive, é realizada de maneira online, no conforto da casa aí de casa 1. E as inscrições são feitas pelo site superestagios.com.br. Muito simples, sem acento, tudo junto, tá passando aqui na tela também. superestagios.com.br. Ali, claro, o interessado preenche todos os dados cadastrais e também realiza essa prova entre os dias 22 de abril e 30 de abril até o meio-dia. Pode realizar ali o exame no sábado, no domingo, em qualquer feriado também, qualquer dia da semana, desde que seja entre os dias 22 e 30 de abril até o meio-dia, o último dia aí desse mês que nós estamos. A prova é totalmente online. Depois desse exame ser realizado de maneira remota, os estudantes também aí, os candidatos serão chamados para uma entrevista presencial para que, claro, né, essas vagas sejam preenchidas e que as pessoas aí conheçam as características, né, e os conhecimentos específicos de todos esses estudantes. Lembrando também que 10% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência. São 10 questões de múltipla escolha nessa prova, 5 questões de língua portuguesa e outras 5 aí de conhecimentos gerais. A bolsa auxílio oferecida aos estagiários é no valor de 1.412 reais, além de um auxílio transporte aí no valor de 10 reais. E, claro, cada candidato aprovado aí será chamado de acordo com a demanda de cada secretaria municipal aqui da cidade de Aracatuba. Sandro. Tá certo. Ótima oportunidade aí para os estudantes. Valeu, obrigado pelas suas informações, Lucas. Agora um recadinho para você. Olha, neste mês de abril, o Supermercados Rondon está com condições incríveis. É o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Pareia de trigo nita, 5 quilos, R$19,99. Leite em pó jussara, R$11,99. Azeio músculo bovino, R$18,98. Cupim congelado, ponta de peito sem osso, R$23,98. Linguiça suína sadia, R$14,98. Mortadela, bolonhela, pedigão, peça ao pedaço, R$9,98. Rondon Cês, R$6,98. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. Isso mesmo, no mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Vem para o Supermercados Rondon. Meio dia, 12 minutos agora. Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, eu estou aqui no Instagram, nas redes sociais, mandando alô para o pessoal. No próximo bloco, nós vamos falar de um homem de 55 anos que foi preso, suspeito de esfaquear a mulher e atear fogo na casa onde moravam em Araçatuba. Olha o sujeito aí dentro da viatura. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. De volta, agora meio dia, 15 minutos. Estamos ao vivo nesta segunda hora, levando a notícia de bandeja para você. Eu sou o garçom da informação. Um homem de 31 anos foi preso por tentativa de feminicídio após esfaquear a ex-mulher de 40 anos em um bar em Flórida, Paulista. Segundo a PM, quando chegaram no local, a vítima já tinha sido socorrida até a Santa Casa. O autor do crime foi preso na casa de um amigo e a faca foi apreendida. A mulher disse que a motivação da agressão teria sido o fim do relacionamento. E quantos casos são registrados, infelizmente, hein, gente? E olha, teve mais um caso de violência contra a mulher na região. Um homem de 55 anos foi preso, suspeito de esfaquear a mulher e atear fogo na casa onde moravam em Aracatuba. Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no local. Além de agredir a mulher, o autor ainda colocou fogo em um cômodo da casa. A vítima foi socorrida e encaminhada até a Santa Casa da cidade. O Estado de Saúde não foi informado. O homem foi preso e encaminhado para a cadeia da região. Olha só a arma utilizada nesse crime. Que absurdo, hein, gente? Até quando, né? A gente vai ter esses casos de pessoas ali que não aceitam o fim do relacionamento, se acham donas das outras e acabam fazendo isso, tentando matar, destruindo a casa. Meu Deus, que absurdo. Olha, mudando de assunto, o café é a segunda bebida mais consumida do mundo. Perde apenas para a água. Você gosta de um cafezinho? Eu gosto durante todo o dia, principalmente durante a manhã. E o Brasil tem uma verdadeira relação de amor com o café. Com o sabor único e marcante, a bebida socializa, relaxa e reúne pessoas em volta da mesa. e no último final de semana foi comemorado o dia mundial do café, né? Veja a reportagem. O café é uma bebida que aquece, tira o sono e dá disposição. Mas não é só isso. A bebida também tem mudado os hábitos dos consumidores. Muita gente gosta de se reunir para tomar um cafezinho e aproveita para dar andamento no dia. Eu gosto mais de ir para um café do que para um restaurante. A gente gosta de se encontrar muito em café. Eu já acordo, falo, vamos para um café, vamos trabalhar lá e aí a gente continua o dia com gás. O café, ele gera uma comunhão. Eu gosto bastante, às vezes, tem amigos meus que gostam de ir lá porque eu gosto de tomar alguns cafés mais diferentes, cafés especiais ou tenho em casa. Então, eles gostam de ir lá em casa e poder apreciar também. A gente se reúne e acaba conversando e tendo uma comunhão ali bem legal. Eu gosto dos diferenciados, eu gosto dos comuns, principalmente para eu que sou advogada, café não pode faltar, que a gente tem essa correria do dia a dia, então a gente está ali sempre de manhã tomando um café para dar um gás. Eu sou apaixonada por café, tomo durante o dia várias vezes, sempre após o de manhã, tomo no intervalinho antes do almoço, depois do almoço, à tarde, só parei de tomar à noite porque estava tirando meu sono. O grão já faz parte da cultura dos brasileiros e é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Um levantamento de 2021 do Sumário Executivo do Café, feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, mostrou que o Brasil é o maior produtor do grão no mundo. Neste mês, foi comemorado o Dia Mundial da Bebida e com o passar do tempo, ela só se moderniza. Práticas já tradicionais de outros países estão sendo incorporadas por aqui. A Juliana é dona de uma cafeteria e aposta nos novos métodos. Tem caído muito no gosto, o pessoal adora o café expresso, a gente trabalha aqui com a prensa francesa, que é um método super... O café é muito gostoso, muito mais cheiroso, então são vários métodos, não é só o quadro, o pessoal gosta de apreciar mesmo. Segundo dados do Sebrae, só em Arasatuba, são mais de mil estabelecimentos especializados em café. O Dorival conquista a freguesia apostando no aconchego e no café com memória afetiva. Pessoas passam uma, duas horas aqui, uma semana. Tem pessoas que vêm justamente abrir o laptop, trabalhar, passam a manhã aqui trabalhando em um ambiente aberto, agradável. Reuniões de negócios, a gente vê bastante reuniões de famílias que foram embora do país e quando voltam para cá vêm se reunir aqui ontem mesmo, tivemos essa experiência muito bacana, essa é a proposta. A proposta do Dorival também agrada aos clientes que buscam um ambiente mais tranquilo para trabalhar. A Fernanda é social mídia, mas preferiu deixar o escritório para ter uma reunião na cafeteria. café hoje, pelo menos não só na minha rotina, mas na rotina mesmo daqui do interior mudou muito. Então aqui é um ponto de encontro, ponto de negócios, de reencontros. Bom, como eu também sou fã de um cafezinho, eu já pedi o meu. Um tradicional, coado e passado de origem mineira. O mais importante é se sentar na mesa e confraternizar com os amigos sempre em torno da xícara de café. Bacana, só confirmando o dia do café foi no dia 14 de abril. Para mim é todo dia, viu? Hoje foi dia do café também na minha casa, para mim, aqui no trabalho, a todo momento. Aliás, estou precisando de uma garrafa, viu, Carla? Deixar uma garrafa de café aqui para tomar um cafezinho para dar aquela espertada é bom demais, né? Tem mensagem aí do pessoal de casa? Vamos lá então, o pessoal que está mandando mensagem obrigado, viu gente? É que segunda o programa é mais curto. Mariana, bom dia Sandro Pires, Mariana de Adolfo, estou assistindo você agora mesmo. Obrigado Mariana, mãe também, toda a família, Fátima de Dracena. Bom dia Sandro, depois de um mês sem TV, hoje voltei a assistir Saudades do seu programa. Fátima, obrigado, viu? Beijo no coração. Maria Pereira de Aracatuba, abraço para Leila, aniversariante de hoje, obrigado, Deus abençoe, Nisse, bom dia Sandro, hoje meu filhão Igor faz 36 aninhos, para mamãe e papai, sempre é o filhote, valeu, sempre é um bebê. quem mais? Valcir de Guararapes, estamos juntos, Sandro Pires, ligado com você, pintando a casa, sintonizado, manda um abraço para a gente, MC de Guararapes, pintor famoso, Deus abençoe galera, audiência mil, valeu meu amigo, valeu Valcir, todo mundo que está trabalhando na pintura. acabou o programa, meio dia 23 minutos, mas o nosso compromisso é com você, por isso amanhã a gente retorna às 11h30 da manhã, primeiro impacto interior de hoje, termina aqui, amanhã então a gente volta. Obrigado pela companhia, tchau, boa tarde, boa semana.